Pra mim já deu um empate Chegou de chimarrão Agora que ainda é baile Que ensino o alazão Pra mim já deu um empate Chegou de chimarrão De volta pra querência Tô batendo na marca Ganhei o teu carinho Já me sinto monarca Ganhei o teu carinho Já me sinto monarca De volta pra querência Tô batendo na marca Você me cativou Com a sua beleza Eu precisava Tô batendo de amor Assim eu vou deixar de viver Tão solito Tão solito Tô batendo na marca